Um brinquedo muito moderno, feito por engenheiros altamente qualificados, é sério, é muito sério. Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal, e você que chegou agora, já chega deixando aquela inscrição no canal, porque hoje tem uma brincadeira muito legal, muito moderna, muito avançada. O que mais mamá? Deixe o like e se inscreve no canal, porque é que vai ter muita diversão. E aí Théo, concorda com a mamá? Ah, então vamos mostrar o nosso jogo de hoje. Então pessoal, nosso brinquedo de hoje é o Caiu Perdeu, é um jogo de bloquinhos, como eu disse, muito moderno, muito avançado, não é filha? Então vamos lá, sabe jogar direitinho, sabe ensinar o pessoal filha? Então mamá, vamos abrir direitinho, sabe abrir? Vai ter que ir por baixo, porque nessa parte aqui, que eu chamo de cabecinha, vai ter que ir para baixo, então vai ter que ser de baixo. Vamos abrir. Tem problema, não tem problema, a gente pode ir. Já está montadinho, Maria? Já estava montado, porque ele se montou. Então a mamá está arrumando direitinho a torrezinha, para nós começar a nossa brincadeira, e ensinar o pessoal de casa como é divertido, um jogo que é tão simples, né filha? É só bloquinhos, muito legal. Oi pessoal, eu chamo de pecinha. Oi pessoal, eu posso brincar com vocês? Não, pode. Galo doido, eu acho que você não pode brincar, porque você tem um bico muito grosso, e ali tem que ter uma suavidade para brincar com esse brinquedo aí. É verdade, eu sou um cara meio desequilibrado, e esse jogo merece equilíbrio. É verdade parceiro, quer ficar só observando? Galo, estou observando. Ah, senta ali e fica quietinho parceiro. É, que nem eu, fica sempre fazendo as coisas ao pai da letra, igualzinho. Está pronto mamá? Agora é do outro lado, sai então. Prontinho? Aham. Prontinho, torrezinha prontinha. Mamá, explica mais ou menos como é que é esse joguinho aí. Bem, o mamá já disse, caiu, perdeu. Não pode deixar nenhuma pecinha cair. Exemplo, eu vou ter que pegar uma pecinha aqui, e se eu pegar essa pecinha aqui, tudo cai, tudo desaba. Se desabar, perdeu. Se desabar, perdeu. E aí o que tu faz com a pecinha que tu tira? Daí coloca em cima. Em cima? Em cima, tipo, se tiver na horizontal, assim. Tem que colocar na vertical. Ah, tá. Um lado assim, um lado invertido, né? Então começa aí só para nós ter uma noção de como é que é, filha. Começa o jogo. Escolhe qualquer peça, e bota aqui de uma forma diferente, atravessado, né? Uma assim, uma assim, uma assim, uma assim, e assim por diante. Tel, como é que tu entendeu o jogo, filha? Como é que você faz? Ah, só não pode tirar o que está aqui na parte de cima. Olha, detalhe interessante. A gente só ir pegando nas partes de baixo, certo? Só o que está aqui ou aqui. Então, é o seguinte, vamos fazer um pega. Não, aqui não. Tetel e Mamá. Vamos lá? Então vai lá, Mamá já pegou uma. Vai, Tel, você agora. Você não pegou? Vai, vai, Mamá já pegou. Vai, Tel, vai. Está aqui, ó. Está aqui, ela botou aqui, ó. Está aqui desse lado. Agora vai, escolhe uma peça, Tel. Vai, Tel. Ai, Tel, essa não. Ai, ai, ai. O Tetel não está sabendo escolher. Pegou uma. Ai, 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 Tel. Ah. Já bota em cima também? Vai, Mamá. Continua. Vai. 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 E aí Caí! Caí! Que dó até! Mas tudo bem, uma hora ganha um, outra hora. Tá bom, vai fazer outra depois? Beleza! O jogo é interessante, eu gostei, cara. Mas dá pra fazer outras coisas com esse joguinho. Vou te dar uma casinha. Então, pessoal, como eu falei, tem outras formas de brincar com os bloquinhos aí, né? Aqui já é meio estilo dominó e o que a gente fez aí, ó. Théo, você quer ter as honras? Sim! Aqui no comecinho, vem! Vai, Mamá, continua! Então, pessoal, tomara que tenha gostado desse brinquedo, porque até que é legal. Gostou, Mamá? Recomenda? Recomendo bastante. Nota pro brinquedo? Onze! Não, de zero a dez a nota. Onze? Não pode? Eu gostei bastante. Pô, mas onze é muito, né? Dez. Dez tá bom. E você, filho? Que nota você dá pro brinquedo? Ah... Zero e dez. Zero e dez. Zero e dez. Você não sabe nem da nota ainda. Eu dou uma nota... Sete. É, porque... Eu, na verdade, vou dar um nove. É, mas tipo assim... A nota sete pro brinquedo, pelo que ele sugere. Mas eu dou a nota nove e dou até dez. Porque a gente pode inventar. Porque a gente pode fazer um monte de brincadeira. Dá até pra montar... O Theo tá indo lá na Erika. Theo! Tá doido pra ver a prima que chegou? E assim, ó. Dá pra fazer um monte de coisinha assim, né, filha? Deixa eu propor exemplo esse daqui. Que é bem daorinha, ó. Ó. Ah... Não, pera. Essa aqui é bem daorinha, ó. É, tem muita coisa que dá pra montar, não. Um bloquinho que já tem um formatozinho. Dá pra brincar. Então quer dizer, eu vou dar um dez, então. Pelo brinquedo, pelo que ele oferece. Mas não só pelo jogo, não. Pelo jogo é de um sete. É. É legal, então. Pessoal, vamos ficando por aqui. Tomara que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquela inscrição que, pra nós, é super bom. Certo, Amar? E o que mais? Não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho. Papai não falou pra ativar o sininho, mas agora eu falei. Ah. É boa! Ativar o sininho para as notificações que estão chegando. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos continuar brincando? Pode ser. Então, beleza, então. Bye! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!